Tulipas. Tulipas. Usarei o pincel 227-18 da linha Comfort, 225-16, um pincel redondo também da linha Comfort, e da linha decorativa o pincel 606-20, o nosso pincel vírgula. Começando então pelo pincel 227, o pincel chanfrado, com branco na ponta maior, que é a luz, e o verde na outra ponta. Bastante branco. Vou usar e abusar do traço, largura do meu pincel, carrego bem e trago. Um pouco mais de tinta, repassando, abertura e trago. Folhas bem longas, posso repassar novamente para suavizar bem a cor. Folhas bem largas. Traço e abertura. Traço e abertura. Bastante folhas. Uma folha quebradinha também. Só no traço. Limpo um pouquinho o meu pincel. Vou dar uma quebradinha nessa folha. Ela ficou dobrada. Já aproveito e encanto com os matinhos o meu pincel virado ao contrário, com a ponta para baixo. Bastante matinho aqui. Agora, com o pincel redondo. Pincel 225-16, com branco e verde. Faço o cabo da minha tulipa. Uma aqui. E outra aqui. Com o pincel vírgula, hidratado. Carregando o pincel vírgula, 606-20, no amarelo e no vermelho. Já tenho, então, a carga da luz amarela e o vermelho. Só que vou colocar um pouquinho de branco também. Então, vou ficar com três cargas no pincel. Um pouquinho de branco em cima do amarelo. E o vermelho continua. E assim, vou fazer a minha tulipa. Com pincelada longa. Vamos colocar um pouquinho de branco aqui. Um pouquinho mais de branco. Para suavizar a minha pincelada. Carregando novamente no amarelo e vermelho. E um pouco mais de branco na ponta maior. Outra pincelada aqui. Uma tulipa bem estilizada. Preciso fechar. Começar a fechar a tulipa. Então, uma pincelada aqui. E outra mais embaixo. Sempre carregando o pincel. Mais uma pinceladinha aqui do lado. E outra um pouquinho mais clara do outro lado. Para deixar mais graciosa. Vou deixar uma folhinha da tulipa caindo. Limpo o pincel. E volto novamente a carga. Amarelo e vermelho. Um pouquinho de branco na ponta maior. Para fazer uma outra tulipa aqui. Um pouco menor. Não há necessidade de trocar o pincel. Posso usar o mesmo pincel. Com um pouquinho menos de pressão. Uma aqui no centro. Fecho aqui. Um pouquinho mais clara. Aqui do lado. E outra aqui. E olha a pétala caindo aqui. E do lado de cá a gente coloca mais uma. Pronto. Tá pronta a nossa tulipa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto